Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Aí, perseverando na palavra de Deus, que sempre nos traz um novo alento, especialmente nas épocas onde a gente anda em mais tribulação, dificuldades, angústias e ansiedades, como nós falamos na semana passada, não é, pastor? Seja bem-vindo mais uma vez, o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, tudo bem? Tudo bem, agradeço aqui a participação no programa, uma boa noite a todos, e que Deus nos ajude aqui hoje, pela inspiração divina, a colocar a palavra de Deus de forma bem acessível, para que todos possam se absorver os princípios, para melhorar a qualidade de vida de cada um. Verdade. E, pastor, na semana passada nós falamos sobre o amor de Deus, né, e tem um louvor que, inclusive, a gente encontra no Spotify, né, que é The Goodness of God, né, a bondade de Deus. É um louvor lindo, né, e que a gente sente, assim, realmente aquela vibração, né, a nossa alma vibra porque é um louvor lindo também, mas ele fala muito desse amor, né, que Deus tem por nós e que nós não compreendemos. E eu cheguei a comentar também, né, sobre o Salmo 34, né, que fala da bondade de Deus, e fiquei pensando como que a gente pode orar, assim, né, as pessoas não sabem mais como orar, a não ser ficar pedindo, né, clamando, enfim, pelas coisas, né, porque estão desesperadas ou ansiosas ou com muitas dificuldades de fato, né, e lembrando que o senhor falou que cada um, né, cada cristão tem a sua comissão de levar o alimento da alma para essas pessoas. Mas, falando sobre os Salmos, eu também gosto muito de alguns outros, que são o Salmo 27, que o título é Anelo pela Presença de Deus. O 28 é Súplica e Ações de Graças. Tem o 29 que diz a voz de Deus na tempestade, né, então talvez seja uma forma de as pessoas também orarem esses Salmos e meditar neles, né, para ver o que Deus está falando, porque eu vejo que nós não colaboramos muitas vezes com Deus, né, falta nossa colaboração em relação a Deus para compreendê-lo, para fazer as coisas como ele nos orienta, nos diz e para ter aquela fé verdadeira, né. Mano, verdade, nós temos ideias erradas que precisam ser dissipadas, esses padrões mentais que nós temos, de que Deus é muito distante da gente. A gente acha que Deus é uma energia, assim, estranha, inatingível, não consigo tocar, não é assim. Deus sempre está totalmente acessível às pessoas, ao alcance das pessoas, todas elas. Todas, não é? Todas elas. Sem exceção. Sem exceção e não faz acepção de pessoas, de modo algum. Veja bem. Ele diz, né, na sua palavra, venha como estiveres, né, ou seja, independente do que tu é, do que tu faz ou fez. Veja que quando a gente nasce, nós estamos em separação de Deus. Nós não nascemos com o Deus, o Deus está dentro de nós, quando a gente nasce, não está, a gente tem que falar a verdade. A gente já nasce em pecado, separado de Deus. Então, durante a vida, nós precisamos achar esse Deus. É por isso que nossa oportunidade de receber Deus e ser íntimo de Deus é durante a nossa vida natural. Esse é o período que nós temos que é muito pequeno e curto. Então, como é que você vai saber se uma pessoa te ama se tu não convive com ela? Se tu nunca fala com ela? Se tu nunca busca conhecê-la? Então, veja bem, quando um homem ou uma mulher estão, tem uma empatia entre eles, afetí-la, que eles começam a se aproximar, eles começam a conversar, eles começam o mútuo conhecimento, né? E você, aí, então, vai saber se aquela pessoa te ama, porque você convive, você fala com ela, você vê ela agir. Então, você conhecendo aquela pessoa, você tem a probabilidade de sentir o amor daquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa. As pessoas não se aproximam de Deus, não procuram saber quem é ele, não procuram saber o que ele quer com a existência pessoal, individual. Não sabem quais são os seus planos, por que estão na terra, o que Deus me criou, para que ele me fez. As pessoas não vão debelar essa crise de identidade que ele possui. Cada um tem isso dentro do seu coração. E só a escritura pode desvendar esse mistério para nós. Então, como é que eu vou saber que Deus me ama? Eu nunca falei com ele, nunca busquei conhecimento dele, não sei quem é ele. A hora que acontece coisa ruim, eu vou culpar ele, porque eu sei que ele cuida de tudo, criou tudo, então... Então, as pessoas vão se rebelar contra Deus, porque não conseguem sentir Deus. Mas a culpa não é de Deus, é isso que nós temos que entender. A culpa não é de Deus. Eu sou um necessitado. Deus não precisa, não tem necessidade de nada, não sofre nenhuma privação. Ele é autossuficiente em tudo e provedor de tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode todas as coisas. Deus, em sua constituição, é só amor. E ele não varia. Ele não tem variação. Ele é uma pessoa estática, completa e autossuficiente. E que tem provisão para todos. Infindável. Improvisão. Ah, então, qual é o problema? A gente, quando nasce separado de Deus e não tem Deus, a gente não se sente bem na vida. A vida vai se encher de problemas. Você vai sentir coisas ruins? Você vai experienciar coisas ruins? Porque você vai viver os teus dias de acordo com os teus pensamentos naturais, que não são os de Deus. Então, se tem uma pessoa que sabe orientar como eu devo viver, é aquele que me criou. Então, eu tenho que conhecer esses padrões. como é que a pessoa vai se sentir livre de uma rejeição, saber perdoar, saber amar, saber receber amor, saber se comportar na hora da dificuldade, na hora da coisa boa. Porque, geralmente, as pessoas se estragam na hora que acontecem coisas boas naturais. Não é quando estão com muita privação. Sim. Então, não sei se tem tempo para continuar aí, mas... A gente pode, então, fazer um breve intervalo e damos uma continuidade. Retomamos logo depois dos nossos comerciais. Estamos de volta e eu gostaria que o pastor Sérgio, ministro do Evangelho, continuasse, então, falando sobre essas questões de conhecermos a Deus e nos aproximarmos dele para poder, então, receber aquilo que ele tem para nós, que é infinito. Em minha experiência cristã inicial, eu sempre achei que Deus era me castigar. Eu não gostava de mim, que Deus olhava para mim e dizia assim, mas tu é um grande pecador. Eu sempre achava que Deus estava me olhando com reprovação. Eu sempre pensei que eu era inadequado para ele. E que eu estava, diante dele, reprovado. Eu tinha essa sensação. Deus não é um carrasco, né? Mas a gente fica... Mas é que... Nossos erros e a nossa consciência nos acusa, né? É, mas sempre eu ouvia da minha família que você não presta. Você está sempre errando. Deus vai te castigar. Aquelas coisas que a gente ouve e a gente começa a formar um padrão de imagem divina. Dentro do nosso coração, a gente cria um carrasco. Né? De que ele é aquele que só castiga. Então, quando eu comecei a conhecer a Bíblia, porque essa é a fórmula para qualquer pessoa que está ouvindo. Para você sentir que você é muito amado por Deus, você precisa se aproximar de Deus. E conhecê-lo. Como se conhece Deus? Por meio da Escritura Sagrada. Porque ali está a única verdade. Você pode girar o universo inteiro, procurar em tudo que é lugar. A verdade está só em Deus. Não tem outra. Então, se você começar a ter experiências íntimas com Deus, você vai começar a sentir que todo aquele padrão de imagem que você tem dele é um engano. É equivocado. Aquilo te faz mal. Então, é aqueles princípios, aqueles padrões internos, dogmas, crenças populares que a gente tem a respeito de Deus e não corresponde à verdade. Tem que cair por terra. Deus não é acusador. Não. Veja. Vamos supor que eu seja um grande pecador. Faço tudo errado. Faço tudo errado. Como Deus se sente diante da minha pessoa com isso? Piedade. Jamais vai me condenar nessa era. Jamais vai me reprovar nessa era. Não. Ele sente piedade. Ternura, sabe? Ele quer te livrar do jugo, do tacão espiritual que você vive, que é a natureza pecaminosa humana. Então, isso aí é um pensamento fundamental. Saber que Deus está ali e que Deus é Deus, santo, perfeito, justo, eterno, monipotente, suficiente. E não muda. E não muda. Está imutável. O que acontece é que os nossos erros que nos afastam dele. Mas ele continua lá e pronto para te receber mediante o arrependimento. E isso só vem conhecendo os ensinamentos de Deus. Como a pessoa pode se arrepender se ela não for tocada? Que não pelos padrões morais, mas que aquilo realmente é errado, porque nos afasta do bem, do amor de Deus. E que isso traz sofrimento, não para os outros, que também traz, obviamente, mas para nós mesmos. E gera toda essa qualidade ruim de vida que nós temos. Então, compreender isso é muito importante. E eu lembrei de uma palavra que eu lia esses dias, durante as orações, que, como o senhor disse, Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo te é lícito. Todas as coisas te são lícitas, porém, tu não te deixarás dominar por nenhuma delas. Então, isso é fundamental, a gente, quando tu te deixa dominar por coisas que realmente estão fora da direção de Deus, a gente se afasta dele, não é? Toda entrega humana para Deus é voluntária. Nunca é persuasiva. Nunca é obrigação, imposição. Não. É voluntária. É espontânea. Porque Deus é amor. Se ele fizesse diferente, ele não seria um Deus de amor. Né? É. Eu lembrei também de uma outra palavra, que serve para mim sempre, né? Essas coisas, que Deus, ele realmente não faz as coisas para o mal das pessoas, né? E tem uma palavra daí que veio, que diz assim, do que queixa-se o homem, né? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E isso nos mostra, não é, Deus acusando. Mas a gente também tem que parar sobre isso. Opa, né? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O que é o pecado? É o afastamento de Deus. Né? Nós nos afastamos de Deus. É isso que nós precisamos compreender, não é? Mas ele continua ali nos esperando. Eu lembro, assim, por um exemplo, assim, natural, que a gente pode entender. Deus sempre está nos pronto e nos esperando para cumprir o propósito. Então, vamos supor que tem uma fonte de água numa cidade que, antigamente, quando não tinha serviço aí dessas companhias, as pessoas tinham que ir até a fonte para pegar água e levar, com baldes e recipientes, tinham que ir buscar água. Então, se você se afasta daquela fonte, você vai ter sede e vai morrer. Mas a fonte está lá, no mesmo lugar, fluindo constantemente 24 horas por dia. Deus é assim. Agora, se você se afastar da fonte, o problema foi uma decisão pessoal, individual. Não foi Deus que causou o problema para você. E hoje, as pessoas que estão reclamando de Deus não entendem isso. Por ter uma vida separada e distante de Deus e se considerar Deus, aí, as consequências do tipo de vida que eu estou levando por minha própria decisão acarretou problemas para mim. agora vou culpar a Deus, por quê? Não tem motivos para isso. É, verdade. E como também o nosso ego é muito grande, às vezes a gente ainda culpa os outros, atribui o problema aos outros, quando não é para Deus, é aos outros, mas a gente precisa olhar para dentro de nós mesmo e meditar na palavra de Deus. Acho que a única maneira de não nos afastarmos dele realmente é manter esse contato constante, diário, quem sabe, como diz lá, orar e sem cessar, porque esse orar e sem cessar, eu fico pensando, não posso ficar 24 horas por dia orando? Então, o que é o orar e sem cessar? É, o orar e sem cessar é o seguinte, é você estar sempre conversando com Deus para fazer com que tudo que tu vai fazer num dia esteja adequado à verdade para que ele te abençoe e te livre dos problemas, não é uma oração formal apenas, que eu vou lá fazer uma petição, uma intercessão, aquilo também é um tipo de oração, mas orar constantemente é cuidar para andar na verdade, para não ter consequência negativa para você. Focar em Deus, nosso pensamento em Deus aí constantemente. Bem, pastor, mais uma vez chegamos então ao final do nosso programa, queremos lhe agradecer e desejar que esteja a cada semana sempre conosco, falando um pouco mais sobre os ensinamentos de Deus. Muito obrigada. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês.